Numa entrevista à revista Veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende ser candidato a presidente da República em 2026. Questionado pela reportagem sobre como superar a inelegibilidade imposta pelo Superior Tribunal Eleitoral, ele destacou que outros antes dele já estiveram em situações parecidas e até muito piores, e conseguiram se tornar elegíveis em tempo de concorrer. Bolsonaro afirmou que pretende apresentar recurso de suas condenações no TSE junto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele citou como exemplo o caso da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, que foi cassada em 2016, impedida aliás, e mesmo assim em 2018 conseguiu ser candidata ao Senado por Minas Gerais. Naquele pleito de 2018, Dilma ficou em quarto lugar. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição estabelece que um presidente condenado em processo de impeachment fica inabilitado por oito anos para o exercício de função pública. O ex-presidente também citou o caso de Lula, que foi condenado em três instâncias a partir da 13ª Vara Federal de Curitiba e, posteriormente, foi reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal, inicialmente com a soltura em 2019, na sequência com a anulação de suas condenações pelo ministro Edson Fachin e, posterior, confirmação pela maioria dos ministros, passo a passo, foi cumprido. Segundo o ex-presidente, ele não cometeu nenhum crime para ganhar carimbo de inelegível e também não quer fazer comparações com Lula ou Dilma ou simplesmente fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso ver que fazer reunião com embaixadores não constitui crime. Caso contrário, teríamos também outros elementos incorrendo na mesma pena. Exemplo, novamente aqui da Dilma Rousseff, em 2016, ela se reuniu com embaixadores durante o processo de impeachment para denunciar, segundo ela, que estava sendo alvo de um golpe. Ou então do ministro Fachin, que se reuniu com embaixadores para defender a integridade da urna eletrônica. Eu não posso entender, se chegar o Supremo a esse questionamento, eu não posso entender que o Supremo não me dê ganho de causa. Não posso entender. Por isso, não vou nem citar a senhora Dilma Rousseff, que ficou inelegível com a cassação dela por uma manobra no Senado Federal. O próprio Lula, quando tirado da cadeia, foi mexendo na questão da segunda instância e depois, pelo Supremo, ele foi anulado as condenações todas e passou a ser elegível. Então, eu não quero fazer comparação com eles, não quero criticar nada. Mas não tem, no meu entendimento, nenhum crime cometido por mim para eu ganhar um carimbo de energia. Pretendo, pretendo, sim. E, obviamente, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Caso não haja essa possibilidade, a gente vai ter muita água até lá. Bolsonaro afirma que está sendo perseguido pelo Supremo, mas, aliás, por um dos ministros do Supremo, mas pretende ser candidato, ressaltou. O ex-presidente também falou sobre o crescimento da direita conservadora no Brasil, conservadora nos costumes e liberal na economia. Ele também rejeita o termo bolsonarismo, porque o movimento político não deve ser personalizado. É uma coisa que surge do povo e tem que superar barreiras. Ele considera que, ao invés de bolsonarismo, deve se chamar apenas de direita. Na segunda-feira de carnaval, o ex-presidente disponibilizou um vídeo em suas redes sociais, no qual convoca para manifestação pacífica na Avenida Paulista. Será no domingo, 25 de fevereiro, onde ele faz alguns pedidos adicionais aos seus seguidores, para que as pessoas evitem levar faixas e cartazes com qualquer tipo de protesto. O objetivo é reunir a direita e fazer um balanço da sua condição atual. Confira e comente. Volto na sequência. Domingos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas da minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e comente direita conservadora no Brasil. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.